É um trabalho que me deu muita alegria. E o interessante nesse disco é que ele não teve uma premeditação. Eu nunca pensei em fazer um disco que fale sobre a cultura, a influência da cultura africana na cultura brasileira. Não se tratou disso. Na verdade, eu por ser mineiro tenho um vínculo muito forte com a harmonia a fase pós-clube da esquina, assim, é muito característica, né? Essa coisa da harmonia mineira virou até um jargão, né? A harmonia mineira. Então, tem esse vínculo. E sempre me preocupei muito com a melodia, de criar melodias que se encaixem com a harmonia, né? Fazer uma junção legal, interessante, em cima dessas duas coisas que compõem a música. E eu sempre tinha deixado um pouco de lado a questão rítmica. Então, assim, um belo dia eu falei, eu vou me debruçar um pouco sobre isso. Aí comecei a pegar o violão e fazer alguns arpejos que eram mais como se fosse um estudo rítmico do que qualquer coisa. Aí eu fui fazendo, fui fazendo, fui fazendo, e comecei a pensar, poxa, esse negócio engraçado está parecendo africano, né? Tem uma coisa africana nisso aqui. bobo que eu sou, né? Óbvio, se você é brasileiro, se você vai procurar alguma coisa que tenha vinculação com o ritmo, você vai cair aonde? Na África, não tem jeito. E eu comentei isso com o Paulinho, mandei inicialmente três músicas para ele. E aí Paulo César Pinheiro, que não é bobo nem nada, já até tinha dito, ele falou, olha, se você sacrificar alguma coisa, pode sacrificar o sentido, sacrifica o significado que você quer dizer, mas, assim, tenta sempre pensar no som da palavra. E o Paulinho, como é o craque absoluto que ele é, não sacrificou nada, porque as letras vieram todas carregadas com o sentido que ele sempre deu, com a força de palavras que tem... palavras que são africanas, né? O disco tem até um glossário, né? E, assim, essas três músicas iniciais, a hora que eu olhei aquilo, falei, caramba, esse negócio tem que virar uma série, tem que virar um disco. E aí foi daí que partiu a ideia de... Eu cheguei nela, no final das contas, eu não mirei nela. Eu fui, acabou, a gente acabou concluindo de que aquilo ali deveria ser um trabalho. E foi muito interessante, porque esse foi o primeiro desgravado pela Biscoito Fino. e eu estava muito apaixonado por ele. E quando a Biscoito Fino me chamou para fazer parte do cast da gravadora, estava bem no início, assim, da Biscoito Fino, eu fui lá, conversei com eles e propus um outro disco, não o Áfrico. Aí todo mundo... Era um disco, porque a ideia era fazer mais uma coisa mais... diversa, né, do ponto de vista rítmico e tal. E eles gostaram da ideia e tal. Aí eu me lembro, eu e o Rodolfo Streuter, que é o produtor do África, a gente desceu naquela ladeira ali do Maitá, e eu comentando com ele, Rodolfo, poxa, eu devia estar morrendo de alegria, eu não estou feliz, não estou nem um pouco alegre, tem alguma coisa errada nisso. Aí a gente foi tomar um chope, aí eu fui conversando, eu falei, está tudo errado, eu não quero fazer esse disco, eu quero fazer o Áfrico. Aí no dia seguinte, eu liguei para a Olivia e falei, Olivia, infelizmente, nada daquilo que a gente conversou não vai rolar. Eu falei, por que você não quer mais fazer o disco com a gente? Eu falei, não, quero fazer o disco, só não quero fazer o que eu propus, eu quero fazer um outro. Aí eu quero que você confie que essa ideia é uma ideia legal e tal. ela vestiu a roupa e aí acabou saindo o disco, que é, assim, me deu muitos, muita coisa aconteceu por causa desse trabalho. É quase como se fosse uma referência mesmo da música africana com a música brasileira. E aí E aí